...as vezes entrar no corpo do texto do e-mail e colocar alguma... Porque o que é atividade? Atividade é um auxílio que o professor dá para direcionar os alunos a algumas reflexões por ele, não pelo professor. Não pelo professor, mas pelo aluno. Então, tudo que nós professores fazemos com relação a atividades é sempre preocupado com o conhecimento, de conhecimento seus, sabe? É preocupado... Então, o aluno, quando ele recebe uma proposta do professor, é uma oportunidade que ele está tendo de aprofundar em alguma discussão que o professor deu para ele. Igual eu, eu falei, por exemplo, e eu ainda faço diferente, ele coloca várias perguntas, porque só no procurar responder aquelas perguntas, pesquisando, ele consegue elaborar uma atividade mais completa para ele. E uma coisa que eu percebo é que tem aluno, muitas vezes, que perde esse momento de ouro, porque eu acho que o aluno tem que entender o seguinte, eu estou falando agora para todos os alunos, então, boa noite a todos, né? Já estamos gravando a nossa aula. O que eu vejo, gente? Eu vejo assim, quando você está até no ensino médio, as disciplinas, você tem disciplinas distintas, que muitas vezes, algumas delas, você nem vai utilizar no futuro, dependendo da área do conhecimento que você escolher para você. Então, por exemplo, nós da área de humanas, da área de sociais, a gente não vai usar a trigonometria, nós não vamos usar a tabela periódica, porque isso faz parte de outra área de conhecimento. Mas, quando você entra no curso superior, todas as disciplinas, elas vão, sabe, elas vão se encontrar no mesmo objetivo que a formação profissional. Então, não tem uma disciplina ali que ela esteja perdida, que ela esteja fora de contexto. Então, todas as atividades que nós passamos para vocês, é para vocês realmente, assim, aproveitarem este momento, porque só a aula é muito pouco, o conteúdo é muito pouco, o conteúdo da aula é muito curto, não dá para a gente desenvolver muita coisa com a aula. Então, a gente, muitas vezes, pega algum assunto palpitante, pega alguma coisa que está aí na mídia, e a gente tenta dar para vocês pesquisarem um pouquinho, trabalhar um pouquinho, e eu percebo que tem aluno que dá a resposta muito preguiçosa, tem aluno que dá a resposta muito desplicente, tem aluno que dá a resposta... Professor. ... somente por dar a resposta. E a ideia não é essa, porque, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu só estou chamando a atenção de todos para que sigam aquele formato que eu dei, enviem anexo pelo e-mail para mim, para que eu tenha um material também, para que eu possa avaliar. Está certo, gente? Alguma dúvida sobre isso? Professor. Oi. Professor. Oi. Não há questão que tem gente que dá a resposta muito assim, que, assim, para muita gente é muito difícil, porque a maioria da sala trabalha, são pessoas que, assim, a maioria já tem uma certa idade, já tem uma outra profissão, tem o trabalho, até para eu poder pagar a faculdade, então, às vezes, fica até complicado. Tem gente que chega em casa... O que ele está falando? Para já aceitar. É a Anny. Ô, Anny, olha aqui. Primeira coisa, vamos pontuar assim, tá? Tudo que eu estou falando não é específico para alguém. É geral. É para todos os alunos. Cada aluno sabe das suas próprias necessidades. Cada aluno sabe os afazeres que tem. E eu reconheço isso. Eu, quando estudei, não só quando estudei, mas quando eu fiz meu doutorado, que eu acabei agora, eu acabei meu doutorado dando um monte de aulas, preparando aulas, advogando, e para mim também foi só a sangue. Foi muito difícil. Então, eu tenho essa experiência de trabalhar e estudar. Quando eu fiz direito, eu estava casado, com um filho pequeno em casa, dando quase 40 aulas por semana. Eu saía do serviço e eu escolhia se eu comia ou tomava banho para pegar um ônibus, se eu preferia tomar banho para poder ir para a escola e acabava comendo um lanche na escola. Eu sei perfeitamente como é que é isso. E em momento algum, eu quero comprometer aluno. Mas o aluno tem que entender também que se ele está fazendo uma faculdade, nós não estamos dando, eu pelo menos, eu não dei uma atividade para vocês de pesquisas exaustivas, de virar em livros. São pesquisas que, ainda mais com a internet que tem hoje, uma sentada que dá uma pesquisa bem feita, você consegue elaborar uma resposta. O que eu estou colocando para vocês, e eu poderia simplesmente não colocar nada e ficar em alpes, como a gente fala no direito, passar em branco, é que o aluno tem que aproveitar estes momentos para crescimento dele. Por quê? Porque tudo passa. Terminou o meu período com vocês, ah, tive aula com o professor Olivas, e de repente não vai ter mais aula com o professor Olivas. Eu tenho que aprender e não encontro mais com o aluno. Então, no momento que eu estou com o aluno, eu quero que o aluno também, eu vejo o conhecimento, igual um veio de ouro caindo, que o aluno para a mãozinha ali e pega aquele ouro. Ele bobeou um pouquinho, o ouro caiu, ele não pega mais. Eu só estou chamando a atenção que existe também um conceito mínimo de qualidade de trabalho. Um conceito mínimo, que mesmo um aluno trabalhando, tendo seus afazeres, ele tem que compreender que o trabalho é a assinatura dele. Ele está colocando a assinatura dele naquele trabalho. O que eu quero dizer é que eu recebi trabalhos extremamente primorosos, extremamente, assim, de alta qualidade, de apresentação, de conteúdo, de tudo. Recebi trabalhos bons e recebi trabalhos também que ficaram muito aquém de uma qualidade acadêmica. E cada professor tem uma forma de trabalhar. Cada professor tem uma forma de ver as coisas. Eu não estou aqui interessado em prejudicar ninguém. A ideia não é essa. mas, por outro lado, eu sou um professor que, do lado de cá também, estou esmerando para poder dar para vocês uma boa qualidade de aula, para poder ajudá-los nessa questão. Veja bem, se existe uma pré-aula, se existe uma pós-aula, ela tem que ter um objetivo ali. Talvez eu também não esteja compreendendo como é que funciona isso. Mas, a única coisa que eu estou pedindo é que eu, veja bem, quando eu verifiquei que o pessoal estava enviando coisas de maneiras diversas, eu, por minha conta mesmo, já me prontifiquei a mandar para vocês um modelo que a única diferença é que tem. Veja bem, se a pessoa colocou no corpo do texto do e-mail, custa pegar o que ela colocou no corpo do texto do e-mail e colocar no modelo que eu dei e enviar anexo. Não custa. é só isso que eu estou falando. Eu acho que aquela questão assim, entendeu? É uma questão de agora nós temos um... A partir de agora começamos a esmerar perante essas questões, porque eu entendo perfeitamente, mas, por outro lado, também tem aquelas pessoas que trabalham muito, que têm uma realidade, tem outros também que não têm tanta atribuição e muitas vezes é para melhorar essas pessoas. Então, eu deixo para vocês essa questão aqui, não quero nem aprofundar muito nela, porque eu, depois, na hora de avaliar também, eu fiquei até meio confuso de como eu iria avaliar, porque eu falei, eu não sei como é que funciona essa questão de atividade com a turma, é a primeira atividade que eu estou dando para vocês, porque quando, nas outras instituições que eu trabalhei, o próprio professor, no primeiro dia de aula, quando era presencial, ele já passava para os alunos toda a forma de trabalho que ele gostava de receber, ele já passava, eu mesmo sempre fiz isso, sempre passei uma formatação para o aluno, esse é meu, eu trabalho dessa forma, tá bom? Tá, 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 só isso que eu estou pedindo, que formatem no modelo que eu mandei e mandem para mim em PDF, é só isso, nada mais que isso. Tá bom, pessoal, boa noite, a gente, então, deixa eu ver se eu compartilho aqui a... ... ... ... Pessoal, eu vou falar um pouquinho de relação jurídica, mas eu queria antes fazer um feedback com vocês sobre a atividade que nós fizemos com relação às... ... ... ... as novas configurações de família, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso, né? Eu fiz algumas perguntas, e se alguém puder me ajudar nessa questão, né? Quais as configurações de família já reconhecidas pelo nosso ordenamento jurídico que existe atualmente? Alguém pode responder para mim essa questão? Quais as configurações de família que hoje... Imagina um parente se eu falar para você, assim, é você que está estudando direito, afinal de contas, quais são as famílias reconhecidas dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Quem que pode me ajudar nisso aí? ... E aí, gente? Casamento civil e religioso, família adotiva, monoparental, agora eu não lembro a outra, professor, as outras. Alguém pode ajudá-la? União estável, né? A União estável. Artigo 1793, novo código. Sim, a União estável. É... Eu abri o chat aqui agora. Que tenha... Então, veja bem, o João Carlos, é... monoparental. Aqui o Rodrigo colocou família matrimonial, família monoparental, União estável e família substituída, né? Olha, atualmente, no nosso ordenamento jurídico, as famílias reconhecidas, né? Como famílias, né? Nós temos, realmente, o casamento, o casamento, é o casamento... Nós temos aqui o casamento civil, né? Que esse casamento civil, ele... É o casamento de homem, mulher, monogâmico. Nós temos também, né? Hoje, o reconhecimento da união estável e até do casamento homo-afetivo. Também temos essa questão, né? Então, nós temos a união estável, o casamento monogâmico. Nós temos o reconhecimento da família monoparental, que é aquela onde mãe e filho, pai e filho, né? Sim, a motora está colocando família nuclear, família extensa, mas agora vamos falar o seguinte, quais as famílias que, a gente fala, famílias, mas que ainda não são reconhecidas pelo ordenamento jurídico? E vamos até mudar essa questão para a discussão poder ficar também mais objetiva. vocês que fizeram a pesquisa, tem alguma dessas famílias que ainda não são reconhecidas e que vocês veem como uma grande impossibilidade de reconhecê-la? E por quê? Tem? Que famílias que teriam não reconhecidas, mas que vocês verificam que tem assim uma grande dificuldade de reconhecê-la como família. Professor, a poliafetiva é um caso desse, porque é um grande desafio, né? A relação é composta de um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, apesar de ser cultura de algumas sociedades. Na nossa sociedade, ela é poligâmica, então ela vai contra a monogamia, né? Tem previsão legal, não sei. É, o que é que eu estou falando? É César. Ô, César. Boa noite, César. Boa noite. Eu também pego muito essa questão, mas para nós entendermos qual que é a grande dificuldade do ordenamento jurídico em reconhecer família, família ser devidamente reconhecida pelo direito, qual que é a grande dificuldade, qual que é o porquê deles terem tanta prudência, tanta cautela em reconhecer determinado grupo como família? Alguém poderia me ajudar nessa questão? Deve ser em função dos costumes, né, professor? Constituto etudinário, né? Se vem de tradição, de moral, de alguns conceitos fora do âmbito jurídico, que norteiam meio o comportamento, né? Então, família tradicional, homem-mulher, filhos, e essas novas formações que advêm muitas vezes de diferenças sociais, de impossibilidade financeira, ou mesmo de minorias que querem ter o seu espaço merecido, é mais lento para o ordenamento jurídico reconhecer até pela pressão da sociedade como um todo, né? Por essa moral e costumes, vamos dizer assim, talvez. O próprio lado religioso também, né? Onde um país, por exemplo, de maioria católica ou cristã, como é o Brasil e grandes países da América Latina, a parte de a formação religiosa com os seus princípios e baseados ou na doutrina de cada religião acaba influenciando também um pouco esse pensamento, né? Gerando uma, conforme diz uma linha atual do governo e na atual situação, né? é uma postura mais conservadora que eles chamam, né? Então, eles são, eles acabam, é uma questão ideológica também, né, professor? Do ponto de vista da forma, das políticas públicas, né? Que muitas vezes vão ser amparadas ou não pelos institutos jurídicos, né? Sim. Eu acho que nessa, nesse finalzinho, a Rayana também está colocando aqui, né? Eu acho que nesse finalzinho, César, você conseguiu trazer para mim uma resposta mais jurídica, sabe? Porque é justamente, na verdade, isso aqui vai servir até como a nossa pré-aula, né? De que nós vamos começar. Na verdade, a dificuldade que o Estado tem de reconhecer determinados institutos, que aí é um instituto jurídico, a família é um instituto jurídico, nós temos a família tradicional, né? Que é aquela família que vem lá do início do século XX, lá do nosso Código Civil de 1916, que é a família nuclear, né? A família, a família hétero, normativa, homem, mulher e filhos, tudo, né? E numa época que não reconhecia nem os filhos ilegítimos, que é os filhos bastardos, nascidos fora do casamento. Isso aí depois foi um grande avanço que nós tivemos com o Código de 2002, que passou a reconhecer como legítimos todos os filhos biológicos, independentemente filhos de quem fosse, né? Que antigamente não tinha essa questão e aquele filho, ele ficava alijado de herança, de direitos de todo. A grande preocupação que nós temos, que o Estado tem de reconhecimento, de novas famílias, é justamente os efeitos que irão acontecer dentro da relação jurídica familiar. Dentro da relação jurídica familiar. Então, por exemplo, a gente vê a questão da união que demorou tanto, né? Para poder sair do EOSDF, bater o martelo, que as pessoas do mesmo sexo poderiam constituir uma família. Por que isso? Porque uma vez que o EOSDF reconheceu a união homoafetiva através de uma união estável ou através de um casamento homoafetivo, ele fez o quê? Ele reconheceu uma relação jurídica de direitos e deveres. E aí, o que acontece? O companheiro tem o direito de ser colocado como dependente do outro num plano de saúde. Ele é colocado como beneficiário numa previdência. Veja os efeitos que isso vai dar. Os efeitos que vão ocasionar desse reconhecimento desse instituto familiar. Então, é claro, quando as próprias pessoas que viviam juntas do mesmo sexo, todo, não estou aqui trazendo em nenhum momento o lado afetivo, que eu sei que é muito grande aquela coisa toda, e até a própria mudança do termo, de homoafetivo no lugar de homossexual, porque o homossexual limitava-se uma visão puramente de sexo e, na verdade, não é. É uma relação afetiva, de companheirismo, de amor que realmente existe entre eles. Mas eles não queriam somente o reconhecimento de casamento. Eles estavam buscando justamente os reflexos desta relação jurídica que iriam ser geradas a partir do momento do reconhecimento dessa família. Aí eu pergunto para vocês, como reconhecer esse tipo de família que nós estamos falando aqui de dois maridos e uma esposa, duas esposas de um marido, e aí eu te pergunto como que vai funcionar com relação a um divórcio, como é que vai funcionar com relação a pensão, como é que vai funcionar com relação a plano de saúde. Imagina, o João, o Zé e a Maria, eles constituem uma família poliafetiva. Aí o que acontece? O João trabalha e ele tem um plano de saúde empresarial no qual ele pode colocar seus dependentes. como é que funciona essa questão? Ele vai poder colocar a Maria como dependente dele, mas aí o Zé também coloca lá como dependente. Então, esses reflexos desta relação jurídica que se instala, porque aí, gente, nós vamos agora ver com relação a relação jurídica. O que que vem a ser uma relação jurídica? E a gente vai ver que nós temos a relação jurídica consumirista, a relação jurídica de família, a relação jurídica econômica, as relações jurídicas que ali estão são aquelas relações que ocorrem entre nós, sociedade, e que geram interesse para o direito porque elas fazem gerar direitos e obrigações. Então, veja bem, a dificuldade de reconhecer famílias, porque o que que acontece aqui também? Ah, não sei se vocês concordam, mas se todo for família, a própria palavra família vai perder o significado, vai perder o sentido, porque amanhã um grupo de estudantes que vão morar em república e que vão morar durante cinco anos juntos, eles podem querer que se reconheçam eles como família, uma vez que todos eles dividem o mesmo espaço, têm afetividade, ficam mais tempo ali do que com as próprias famílias. Olha como é que a coisa vai mudando, que é igual quando a gente vai ver nessa questão das famílias ainda não reconhecidas, a família que busca a felicidade. Eu acho que o grande desafio do mundo contemporâneo hoje é justamente as pessoas querem buscar reconhecimentos dentro do direito os quais ele não pode agasalhar, porque se ele agasalhar, ele vai comprometer comprometer o instituto jurídico, ele compromete o instituto jurídico dele. A gente vai falar depois sobre direito de personalidade, não hoje, mas vamos falar sobre personalidade jurídica, aí vem essa própria discussão de ideologia de gênero, porque tem gente que não se identifica com nada, aí eu pergunto como trabalhar personalidade jurídica, direitos de personalidade, identificadores de alguém, se a própria pessoa não se identifica com nada, mas o Estado tem que identificá-la, então, a questão, ao meu ver, dessa nova concepção de família, ela vai recair justamente sobre essas questões, né? Alguma outra pergunta que vocês viram ali, que acharam interessante, que a gente possa falar um pouquinho a respeito? E aí, pessoal? Aqui a gente pergunta também, né? A importância do afeto na concepção atual de família, né? O afeto na concepção atual de família. E aí? Né? Como que a gente trabalha isso? Né? Alguém pode responder para mim, que fez aí a atividade? Leia para mim, pelo menos, o que colocou. O Gustavo está trazendo também uma questão interessante aqui, né? A dificuldade da sucessão hereditária, trabalhar essas questões também de herança, testamento, como que vamos trabalhar essa questão, né? Se o próprio código já traz ali a sucessão hereditária em linha reta e depois em colateral, Sendo que em linha reta os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, como que nós vamos trabalhar todas essas questões? Então, é... O grande dificultador do reconhecimento de família ou de novos núcleos familiares, eles se instalam justamente nos efeitos que irão ocasionar no reconhecimento de determinado grupo como instituto jurídico, porque uma vez que o ordenamento jurídico o reconheça como instituto jurídico e não como somente um grupo de pessoas, aí, automaticamente, eles vão querer também que estenda a eles todos os direitos concernentes ao instituto familiar reconhecido pelo Estado. Está ficando claro para vocês isso que eu estou falando? Alguém quer discordar, sinta-se à vontade ou quer acrescentar algo? Por gentileza, vamos aproveitar esse momento aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito disso, né? Professor, com relação ao afeto que o senhor tinha comentado antes, eu coloquei aqui no final do trabalho a afirmação que é muito importante o afeto nas relações da família, qualquer tipo que seja, biológico, parental, etc., pois o que faz com que se unam os membros da instituição da família é a convivência diária, em especial, respeito aos limites de cada membro e com ênfase aos princípios de cada família, né? Os elementos que são elementos que não são abordados pelos legisladores ou pelas leis, né? Elas não veem essa questão da convivência, do carinho, da necessidade que cada um tem de estar junto e de um apoiar o outro. Então, essa relação do grupo familiar, ela transcende o âmbito jurídico, né? Sim, e é interessante entendermos o seguinte, quando nós penamos aquela família patriarcal do início do século XX, que vem até do século XIX, com a influência do direito canônico, homem, mulher, tudo, o que acontece ali? A valorização que se dava era com relação a biológico, o filho biológico, o pai biológico. E, com o passar do tempo, a gente foi vendo que é muito legal quando você tem um pai biológico, uma mãe biológica, que também são pais afetivos, presentes, tudo, né? Entretanto, a gente começa a perceber, tá? Por exemplo, você está falando do afeto aí, eu me lembro o Clodovil, quando o deputado federal, você vê, né, como é que a necessidade leva, ele, deputado federal, ele era um rapaz que foi adotado e ele fez um projeto de lei que depois foi sancionado pelo presidente, que é dar permissão do sobrenome afetivo. O que é o sobrenome afetivo? Para vocês terem uma ideia, o rapazinho, ele tem a mãe, tem o pai e muitas vezes o pai somente o registrou e sumiu, nunca mais apareceu. e ele carrega o sobrenome daquele pai no nome dele. E a mãe, muitas vezes, veio a se casar e tem o padrasto dele ali, que é o pai dele verdeiro, de presença, de afeto e que ele ama de paixão. Aquele é o verdadeiro pai dele. E ele gostaria muito de ter o sobrenome do padrasto. Ele gostaria de ter o sobrenome do pai. Clodovil, então, dentro de uma sensibilidade, entrou com um projeto de lei e agora nós temos uma lei que ela permite, sabe, acrescer no nome da pessoa o sobrenome do padrasto. É claro, gente, é só acrescer o sobrenome. Ele não vai trazer nenhum efeito jurídico, seja sucessório, seja do que for. É somente para um efeito social. É somente o efeito do princípio da dignidade humana. Por quê? Porque a partir da Constituição de 88, o vetor de todas as leis é o princípio da dignidade humana. E quando nós falamos em dignidade humana, ela é muito extensa, ela é muito sensível, ela é muito afetiva. A dignidade humana, ela está em detalhes. Então, veja bem a importância do afeto quando nós falamos em termos familiares, em termos de constituições familiares. uma família que há muito tempo já existe é aquela família dos avós. Às vezes, o neto é criado o tempo todo pelos avós. Ele tem nos avós os pais dele. Às vezes, a filha engravidou, aí, a própria mãe, querendo que a filha continue a vida dela, com os projetos dela, fala o quê? deixa a filha que eu olho o teu filho para você e eu cuido do meu neto e você vai procurar conquistar suas coisas, aquela coisa toda e aquele neto acaba sendo criado pelos avós. E existe uma afetividade enorme ali, existe ali uma constituição familiar diferente, porque não é que ele, de repente, vá visitar os avós, ele mora com os avós desde quando nasceu. Então, é essa questão que é interessante a gente ver e a gente compreender o seguinte, nós temos, sim, que ter um olhar de compreensão contemporâneo pelas diferenças. Nós temos que ter um olhar aí, parece que são de grupos vulneráveis, isso aí cabe a nós, nós somos operadores do direito, é a função social, é a nossa humanidade, mas nós temos que compreender também que não dá para ser tudo. As pessoas também começam a trazer determinadas reivindicações que o direito não consegue atender a todos os anseios por uma questão até de inoperância, por uma questão até de causar dentro do próprio dinamito jurídico, causar muita confusão, causar muito, muito problema até técnico, jurídico, dentro dessas questões. Então, até eu estou olhando aqui, alguns grupos aqui, que a gente estava vendo, desses grupos ainda não reconhecidos, a família composta, pluriparental, homosaico, no Brasil, um elevado índice de separações e divórcios, o que resulta é essa forma familiar, que é composta entre um cônjuge e companheira e seus filhos, se for o caso. por exemplo, o A era casado com o B e C era casado com o D. A e B se separam e C e D se separam. Então, A divorciado, caso ou vivo em um estável com o D, também divorciado. Que vai muito também daquela questão das famílias paralelas e simultâneas. Tem um filme interessante, que é uma comédia, que traz muito essa questão, eu acho que é com o Dennis Quaid, que fala o meu, o seu e os nossos. Que é um cara com uma moça, ele tem um monte de filhos, ela tem um monte de filhos, eles resolvem viver juntos. Então, é um filme que ele vai trabalhar justamente esse conflito que vai dar dentro do mesmo espaço. Os filhos dela e os filhos dele e os nossos filhos. Então, quem daí uma hora puder assistir, assista, que é um filme bem interessante, que ele vai... é uma comédia, mas é uma comédia que tem momentos dela que trabalha bem esses conflitos internos. E hoje em dia tem muito disso. Tem essas novas famílias que vão surgindo, a pessoa divorcia e depois entra numa outra família, isso aí tem muito. Então, na verdade, essa atividade que eu dei para vocês é mesmo para a gente poder pensar um pouquinho nessa questão da constituição de família, que a legislação já evoluiu um pouco, ela já chega, ela está sempre trabalhando, sempre discutindo essas questões afetivas. A Maria Helena Diniz, ela é muito humanista, ela sempre traz essa questão do afeto, essa questão da felicidade. Todo mundo tem o direito de ser feliz, tudo, mas a gente tem que ter certas ressalvas nessa questão. E aí, trazendo um pouquinho para vocês, para nós compreendermos a dificuldade de novas concepções de família e nesses reflexos que tem de efeitos de relação jurídica, nós vamos entender um pouco o que tem a ser a relação jurídica. E aí, eu trago para vocês, vocês podem perceber que aqui no slide, de um lado, eu coloquei para vocês várias situações. Compras em supermercado, casamento, sala de aula, gerente de banco, fila de lotérica, comprando imóvel, comprando um carro. O que quer dizer isso? O direito possui regra de condutas que nós já estudamos com relação a isso. Só que as nossas relações sociais têm algumas relações sociais que chamam a atenção do direito, porque são relações que elas concebem. A partir delas, das relações sociais, nascem direitos e deveres aos olhos do ordenamento jurídico, não pela ótica da moral, não pela ótica do direito constitucionário, mas pelo legal, pela norma jurídica. Então, quando a gente pega, neste caso, um contrato de compra e venda, casamento, e quando você pega, vamos pegar relações jurídicas familiares. As relações jurídicas familiares, nós temos, olha, investigação de paternidade, divórcio, alimentos, herança, e aí tem um monte de reflexos dentro dessas relações jurídicas familiares familiares que aí estão. Deixa eu ver. veja bem, está passando o slide para vocês aí? Que passou para mim aqui, mas eu acho que para vocês está passando o slide, gente? Não. vocês estão vendo o outro slide? Não, o mesmo, professor. O mesmo? Engraçado que eu passei ele aqui, o que será que aconteceu que ele não está passando? Eu vou... eu vou sair dele e vou entrar novamente. O que é? só estou pedindo um minutinho para vocês para eu poder entrar novamente nele. um... eu vou sair depois de... eu vou sair para você eu vou sair e depois de... Deixa eu ver aqui. Agora passou. Então, veja bem. A relação jurídica é toda e qualquer relação da vida social regulada e tutelada pelo direito. O que acontece? Para nós sabermos se aquela relação é uma relação puramente social ou é uma relação jurídica, a gente tem que ver se aquela relação vai produzir consequências no mundo do direito. Vai produzir consequências no mundo jurídico. As normas jurídicas como dispositivos reguladores da conduta humana somente se concretizam através das relações jurídicas. Ou seja, gente, as normas que nós temos, elas vieram para regular as nossas relações sociais a partir do momento que elas trazem consequências ao mundo do direito. A relação jurídica então é uma relação de poder e relação de dever. E aí tem para vocês ali, né? relação social fora do campo jurídico são controladas pela moral, religião, etiqueta. Então, é só nós lembrarmos da primeira aula nossa da relação de direito e moral, principalmente o Hans Kelsey, quando ele fala dê ao direito o que é o direito, dê para moral o que é para moral. Por exemplo, quando a gente pega uma relação de namoro, ela não é uma relação jurídica. Você já viu alguém terminar o namoro e o outro entrar na justiça buscando direitos e requerendo obrigações? Não tem. Noivado não tem essa relação. Relações de amizade. Agora, veja bem. Ah, professor, mas fulano namorava fulano e ela engravidou. Veja bem, não é a relação jurídica do namoro ali que está gerando modificações no mundo do direito, mas é a gravidez. A gravidez que está gerando a relação jurídica que se instalou ali, uma relação jurídica familiar em cima de um ser que se encontra em gestação ali. Então, quando a gente pega, tem determinadas questões que você não tem como buscar, você ir na justiça e requerer determinados direitos, porque ele fica muito mais no mundo realmente, da moral, da religião. É aquilo que eu comentei aquela vez dos pais. O direito consegue tutelar muito a questão financeira, que é a pensão alimentícia. Saiu desse prisma, a relação de presença do pai, de afeto, de carinho, ele fica para o mundo da moral. Ela não consegue ali abarcar ainda, de uma forma efetiva, essas questões, porque são muito subjetivas. Quais são os elementos que constituem uma relação jurídica? Veja, ele é formado pelos sujeitos, que é o sujeito ativo, o sujeito passivo, o vínculo e o objeto da relação. Só para vocês terem uma ideia, dentro dessas questões aqui, tudo, nós vamos trabalhar tudo agora na parte geral do que nós vamos estudar o Código Civil. Por quê? Nós vamos falar da personalidade jurídica, nós vamos falar da pessoa física, vamos falar da pessoa jurídica, que no caso seriam as empresas. Elas são sujeitos dentro de uma relação jurídica. Nós vamos trabalhar com relação a vínculo. O vínculo, gente, é justamente o elo, é aquilo que a gente tem que liga duas pessoas dentro de uma relação jurídica. E o objeto também de interesse. Então, veja bem, a bilateralidade atributiva é uma das características essenciais da relação jurídica. O que é essa bilateralidade? Lembra quando nós estudamos características da norma jurídica e que a gente fala com relação... que a gente fala com relação à bilateralidade, que a bilateralidade tem sempre dois lados, o direito de um é o dever do outro? Pois é, essa bilateralidade atributiva é que vai ser a essência da relação jurídica. quando, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de compra e venda, você, por exemplo, pega e... Só voltar aqui um pouquinho. Um contrato de compra e venda, veja bem, você está comprando o imóvel, existe ali uma relação jurídica. Por quê? Essa relação jurídica, esse contrato de compra e venda, ele está atribuindo, tanto ao vendedor quanto ao comprador, direitos e deveres. Se você, por exemplo, compra um carro financiado pelo banco, o que o banco faz com você? Ele pega, te dá o dinheiro para pagar o carro e coloca aquele carro alienado a ele como bem, com garantia. Poxa, você tem a obrigação de pagar aquele financiamento até o término. Então, você, na verdade, não é o dono do carro. Você detém a posse do carro, você pode sucruir do carro, mas você não tem o domínio do carro. O domínio é poder disponibilizar-se dele. Por quê? Porque você não tem o título de propriedade do carro ainda. Você só será dono do carro, efetivamente, quando você pagar a última parcela do financiamento. E aí, o banco é obrigado a tirar o guiavame, que é a alienação do carro, para que você, então, tenha o domínio sobre ele e possa dele dispor. Então, a bilateralidade atributiva é essa troca de direitos e deveres que existem dentro das relações. Nesse caso, quem que é o sujeito ativo da relação? É o beneficiário principal da relação. É aquele que detém o direito. E sujeito passivo, aquele que detém o dever da prestação. Então, para nós podermos entender, tá bom, gente? A relação jurídica, ela é qualquer relação que traga consequências para a vida jurídica das pessoas, em termos de direitos e obrigações. Então, a diferença da relação jurídica com o negócio jurídico, que a gente vai ver lá na frente, está na expressão de vontade. Porque no negócio jurídico, tem que ter a vontade de ambos para que o negócio efetue. Na relação jurídica, necessariamente, não tem que haver a vontade. Como assim, professor, não tem que haver a vontade? Meu amigo, se você está dirigindo, vem um cara, bate no teu carro, ele, ao bater no teu carro, instalou-se ali uma relação jurídica. Por que instalou-se uma relação jurídica? Porque você tem todo o direito de buscar na justiça a reparação de danos que ele causou no teu carro. Aí eu pergunto, houve manifestação de vontade? Você queria que ele batesse no seu carro e ele queria bater no seu carro? Não. Mas instalou-se ali uma relação jurídica. E aí, o que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que tem o direito de receber. Ele tem o direito de exigir do outro determinada obrigação. E o sujeito passivo é aquele que está devendo a prestação para você. É aquele que tem o dever jurídico de te atender. Se nós pegarmos dentro do fórum, ou nós, como advogados, nós atuamos o tempo todo dentro de relações jurídicas. repara que cada ação que a gente promove, a pessoa tem uma pretensão do direito e a gente vai e ingressa com uma ação, que você vê lá na teoria geral do processo, quando você ingressa com a ação, o que acontece? A primeira coisa que você qualifica na petição é o sujeito ativo da ação. É o titular ou beneficiário principal da relação. É aquele que busca um direito. é aquele que busca uma resposta do Estado. Então, vem lá, né? Fulano de tal, totalmente qualificado por seu advogado e procurador a propor a ação de indenização por danos morais em face de banco tal. O banco é o sujeito passivo. E qual que é o vínculo de atributividade? Depende. Um locador, quando ele... Veja bem, faz um contrato de locação. O contrato de locação está ali. Tem um locador, tem um locatário. Ali dentro desse contrato de locação tem um objeto. O que é o objeto? É o bem de interesse. Para o locador, o bem de interesse são os aluguéis. Para o locatário, o bem de interesse é a casa para ele morar. O objeto está ali. O vínculo de atributividade é o contrato de aluguel que eles fizeram entre eles. só que nesta questão desse contrato, veja bem, eles estão ali. O locador e o locatário. Quando que vai gerar uma relação jurídica no descumprimento de uma das partes desta relação? Exemplo para vocês. O locatário não pagou os aluguéis. Ele não pagou os aluguéis. E aí o locador, então, sentiu-se lesado. Porque era um dever de pagar os aluguéis. Afinal de contas, ele está morando na casa do locador. O locador, então, procurou um advogado e vai ingressar com uma ação para recebimento dos aluguéis. Ele é o sujeito ativo. Quem que é o sujeito passivo? O inquilino, o locatário que tem que pagar, que tem que pagar os aluguéis. Qual que é o vínculo que ele vai levar para dentro da ação o contrato de locação? Neste caso, quando ele entra com essa relação jurídica, qual que é o objeto? Receber os aluguéis do locatário. Vocês querem ver uma outra questão agora, invertendo a situação? Vamos supor que o locatário está morando na casa e dá uma infiltração enorme na casa da caixa d'água, que, quando ele vai investigar, ele detecta que a caixa d'água tem lá muitos anos que não tem manutenção, não tem nada, ela está toda rachada. Ele, então, procura o locador e fala, olha, você tem que arrumar aquilo lá. Você tem que trocar aquela caixa d'água, você tem que trocar aquele encanamento para mim. Vira o locador e fala, eu não tenho que trocar nada, se quiser, troque você. O locatário, então, vai procurar o advogado, vai ingressar na justiça com a obrigação de fazer. Para que o juiz vá compelir o locador a fazer naquele imóvel todas as reformas necessárias para que o locatário possa viver de forma digna. Naquele momento, o locatário é o sujeito ativo da relação, que ele é o beneficiário, o sujeito ativo é o locador, o objeto é a reparação da infiltração e da caixa d'água, e o vínculo que ele está levando também é o próprio contrato de locação. Ele vai, junto com o vínculo, ele vai tirar fotos, ele vai levar testemunhas, enfim, ele vai levar tudo que é de direito para aquela relação jurídica. Então, olha que interessante. Lembra, vocês já estudaram, né, sobre o direito subjetivo e o direito objetivo? Alguém lembra disso aí? Do direito subjetivo, do direito objetivo? Quem que pode me ajudar nessa questão aí? E aí, pessoal? Vocês chegaram a ver essa questão do direito objetivo, do direito subjetivo? Já o professor Zenon abordou isso aí no início da teoria penal, da teoria jurídica de penal, lá ele falou do direito objetivo e subjetivo. se você me permita, e eu só vou retomar um pouquinho para ficar legal para vocês. O direito objetivo, que é o norma, gente, ele é toda a normatização concernente dentro do nosso território que está aqui para resguardar a nossa segurança jurídica. São todas as leis. Desde a Constituição até um decreto que está ali. São normas. Está certo, gente? Então, veja bem, o direito objetivo, ele é a própria norma jurídica colocada em disponibilidade para nós, sujeitos da relação. O direito subjetivo é a faculdade que cada um de nós tem de buscar o direito objetivo para que ele atenda um direito nosso. Então, por exemplo, quando a pessoa aluga um imóvel e o outro não paga o aluguel, qual que é a segurança jurídica que ele tem? Que existe uma normatização que vai justamente regular as relações do inquilinato e que ele vai poder buscar juntamente com o Código Civil e ele vai poder ver o seu direito atendido. Então, o sujeito ativo, ele é aquele que vai exercer o seu direito subjetivo de buscar a lei para poder ver o seu direito atendido. Então, é onde ele pega e procura um advogado ou ele procura um juizado de pequenas causas, enfim, ele procura a justiça para ver um direito dele atendido. Essa que é a relação. O direito objetivo são as normas. O direito subjetivo, ele vai ao encontro do dever subjetivo, que é o dever da outra parte em responder a um direito que você tem. Isso aplica-se para tudo, gente. Para tudo. em todas as relações, nós temos o direito subjetivo, temos o direito objetivo, tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. O que nós temos que entender é que o sujeito ativo e o sujeito passivo pode variar dentro das relações dependendo de quem detém o direito. Está certo? Olha, quem são os sujeitos da relação? Então, o sujeito ativo pode ser classificado como uma pessoa que tem um direito subjetivo, ou seja, aquele que pode exigir da outra o cumprimento de uma prestação. Já o sujeito passivo é aquele que tem o dever de cumprir com a obrigação a favor do outro, que é denominado dever jurídico. Todo sujeito da relação jurídica tem direitos e deveres. Tem direitos e deveres. Agora, é uma coisa interessante, gente. Só são sujeitos da relação jurídica pessoas. Tanto as pessoas físicas, que são as pessoas naturais, como as pessoas jurídicas, que são as pessoas jurídicas de teor comercial, empresarial, enfim, que é uma ficção jurídica que tem ali, que mais lá para frente nós vamos ver. O que é o vínculo de atributividade? pode ser explicado como a ligação entre os sujeitos da relação, estabelecendo os sujeitos ativos e passivos de cada relação e conferindo direitos e instituindo obrigações às partes envolvidas. Então, veja bem, é aquilo que liga os sujeitos, não confundir vínculo de atributividade com o objeto. o objeto é o bem de interesse, é o bem que está ali, que ele pode ser material ou imaterial. Por que material ou imaterial? Porque ele pode ser desde uma reparação de danos materiais num carro até uma indenização de danos morais, que é um bem imaterial, que é a tua honra. Para Miguel Reale, o vínculo de atributividade é a concretização da norma jurídica no âmbito do relacionamento estabelecido entre duas pessoas. Então, é ele que vai conferir as partes, o direito e o dever. E qual que é o objeto da relação? Esse objeto da relação, depois nós vamos vê-lo com calma. É tão interessante, gente, que essa relação jurídica nós vamos esmiuçá-la daqui para frente. Hoje mesmo, nós vamos começar a falar da personalidade jurídica. E nós vamos falar da pessoa física, que é um sujeito da relação jurídica. Depois a gente vai falar da pessoa jurídica. Depois nós vamos falar do negócio jurídico que gera o vínculo de atributividade. E depois nós vamos falar dos bens. Nós vamos ver a classificação dos bens, que são o quê? Os objetos de interesse da relação jurídica. Então, veja bem, o objeto é o elemento em torno do qual gira a relação, figurando como centro de interesses da parte. Pô, Fulano, tá vendendo o carro? Tô, tô querendo comprar. Opa, vai dar rol aqui. Isso aqui é uma relação jurídica. Qual que é o bem de interesse nosso? O carro. Ele quer vender o carro, evidentemente, eu vou pagar pelo carro e eu quero o carro pra mim. Nós, o tempo todo, vocês dentro da escola, relação jurídica educacional, relação jurídica consumirista, de consumo, vocês estão comprando conhecimento, vocês estão pagando por ele. Veja bem, dentro da relação jurídica consumirista, vocês são consumidores e a escola é fornecedora. Então, o que que acontece? Vocês estão pagando por um produto. Se este produto não chega até você, com qualidade, se esse produto deixa de existir, você tem o direito subjetivo, como sujeito ativo, de ingressar em juízo, buscando o dever jurídico da escola. em contrapartida, a escola também pode ser sujeito ativo se você deixar de pagar as mensalidades. A escola também pode te executar. A escola também pode buscar o direito subjetivo para poder receber o valor das mensalidades. Então, veja como que a relação jurídica se instala em tudo que nós temos, tudo que nós fazemos e que gera consequência no mundo jurídico. Se eu, amanhã, for conceituar a relação jurídica, é importante que vocês coloquem que trata-se das relações que ocasionam consequências no mundo jurídico. Não na vida social, mas no mundo jurídico. O objeto são as coisas ou utilidades onde tem um interesse legítimo. Então, qual que é o objeto da relação? Então, como que classifica-se o objeto da relação? Veja, relação pessoal, onde o objeto é a pessoa, poder familiar, um filho, uma criança, um certo bem imaterial, a liberdade, a honra, a integridade moral. Então, por exemplo, quando você entra com uma ação de idealização moral por cadastramento indevido no SPC ou na Serasa, qual que foi o bem imaterial seu que foi violado ali? Foi o teu crédito. Alguém já viu crédito? Ninguém nunca viu crédito, mas ele existe. Ele está aí para nós. O crédito, ele é construído dentro de uma sociedade dia a dia. Ele é uma relação de confiabilidade que não nasce na noite para o dia e que você não adquire com dinheiro, você adquire opções. Então, quando esse crédito seu, essa relação de confiabilidade é abalada, injustamente, você pode entrar com uma ação para receber uma indenização por dano moral. Então, veja, essa questão, busca e apreensão de menor. O objeto dessa relação jurídica é o filho, é uma criança. Então, é uma relação pessoal. o bem aqui, no caso, o objeto da relação aqui, ele é pessoal, porque ele vai incidir em cima de pessoas ou em cima de bens imateriais que também recaem sobre a pessoa. A segunda classificação que tem são reais, que aí, no caso, o objeto é realmente uma coisa. A propriedade, um imóvel, um carro, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, isso aqui são reais. são, o objeto da relação jurídica é real. Você, por exemplo, comprou um carro e a pessoa não te entregou um carro. Você vai entrar na justiça para que ele entregue o carro. O objeto da relação para você é o carro, ele é uma coisa. E a última classificação que tem, que a gente chama de obrigacionais, onde o objeto é a prestação. Você tem que pagar. Então, veja que interessante. Quando você foi lá na concessionária, comprar um carro, o objeto da relação era o carro. Só que você não tinha dinheiro. Você pegou, foi lá no banco. O banco financiou para você. A partir do momento que ele financiou, você pegou o dinheiro, foi lá, pagou a concessionária, saiu com o carro, não tem mais relação jurídica junto à concessionária. Por quê? Porque você pegou o bem e você pagou por ele. Agora, a relação jurídica que se instalou é entre você e a financeira. É entre você e o banco. Então, o objeto dessa relação agora não é o objeto coisa, real. É o objeto prestacional, que é o quê? Você pagar para o banco as parcelas do financiamento que você fez. Só para vocês terem uma ideia. Você foi no banco, fez um financiamento. de 30 mil reais para comprar um carro. O banco liberou para você os 30 mil. Você já está usando o carro feliz da vida. Eu te pergunto, o banco está devendo algo para você? O banco não está te devendo nada. O banco já te deu o dinheiro. Você já está até com o carro. Se tem alguém que está devendo nesta relação, é você. E aí, nesta relação jurídica, o bem, o objeto da relação jurídica agora é o aplicacional. que é o quê? A obrigação que você assumiu de pagar as prestações. Está claro até aqui para vocês? Alguma dúvida até aqui ou tudo bem? Bem, pessoal, e aí a gente vem nesta questão do próprio objeto. Isso aqui parece uma bobeira, mas é que a própria doutrina traz, e ela é extremamente importante, pelo menos quando você está estudando, porque pode ser matéria de prova e é um detalhezinho que você tem que saber. existe o objeto imediato e o objeto imediato. O objeto imediato, veja bem, ele está na obrigação de fazer, de dar ou de não fazer. Ele está muito relacionado à ação. Consiste no certo ato de fazer ou em sua abstenção. Não fazer. Que o sujeito ativo da relação tem direito de exigir do outro. Parece uma bobeira, mas vocês vão entender bem agora, quando eu falar, do objeto imediato. O objeto imediato é o próprio bem jurídico sobre o qual recaem e para os quais se dirigem direitos e obrigações. Exemplo, você está devendo para o banco. O banco ele quer o quê? Ele quer que você pague a prestação. Ele quer que você pague o valor. Ele quer que você dê a ele em pagamento o dinheiro que é devido. Veja bem, o imediato é o dar. e o imediato é o dinheiro. Você fala, nossa, que bobeira, mas é isso. A ação é o imediato. Por quê? O dinheiro não vai conseguir chegar até ele se você não der por meio de depósito, de transferência, mas você tem que dar. É igual aquela história, você compra um carro e você quer o quê? Que a pessoa entregue o carro para você. veja bem, para que o carro chegue até você é necessário que o outro te entregue. Então, o ato dele dar o carro para você, o dar é o objeto imediato. O objeto imediato é o próprio carro. É interessante vocês saberem bem essa diferença, porque o objeto imediato é aquele que vem imediatamente junto ao bem. O banco não fala para você assim, você tem até o dia tal para você dinheiro. Não, você tem até o dia tal para você efetuar o pagamento da quantia. A quantia é o objeto imediato, é o dinheiro que ele está querendo. Efetuar o pagamento é o objeto imediato. Então, gente, por exemplo, vamos pegar a obrigação de dar. A obrigação de dar é isso, entregar um bem, para entregar um dinheiro, é dar. E o que que seria a obrigação de fazer? A obrigação de fazer aqui, o próprio nome diz, você não quer dinheiro. Exemplo, você foi numa loja de carpetes e lá tinha uma placa promocional dizendo o seguinte, nesta semana, compre o carpete e a instalação é de graça. Ué, me interessa isso. a instalação de graça é, comprou o carpete, a gente vai lá e instala ele todinho na tua casa para você. Maravilha! Você vai lá e compra carpete para a sua sala, para o seu quarto. Quando chega dali dois dias, você estava trabalhando, quando você volta, a sua esposa fala assim, ou o seu marido fala assim, ah, trouxeram carpete. Quando você olha, está um rolo de carpete encostado na parede. Você fala assim, ah, mas eles não instalaram? Não, eles não instalaram e falaram que não vão instalar. você comprou o carpete. Você fala, não, eu não comprei o carpete. Eu comprei o carpete instalado. O que que vai acontecer? Você vai lá na loja. Se a loja não instalar esse carpete para você, você pode entrar na justiça com uma obrigação de fazer. O que que é isso? Você não quer ter o dinheiro de volta. Você não quer devolver o carpete. Você quer simplesmente o dever jurídico que eles assumiram de instalar o carpete para você. É igual você levar um carro no mapa jato. Você não quer o teu dinheiro, você quer o carro limpo. Você quer que ele faça a lavagem do carro. É isso que você quer. Então, a obrigação de fazer é essa. E o que que seria a obrigação de não fazer? É a obrigação, gente, de abstenção. Isso aí você vê muito naqueles contratos de exclusividade de emissoras de TV. Quantas vezes a gente já viu, principalmente na esfera global, lá da Rede Globo, atores, cantores que têm contrato com a emissora e eles assinam um contrato de exclusividade que eles não podem dar entrevista, eles não podem aparecer em outros programas que não sejam da emissora. É exclusividade. Isso existe também no mundo literário. O autor assinou um contrato de exclusividade de publicar os seus livros junto àquela editora. Propaganda. Se você, de repente, trabalha para fazer propaganda de uma empresa, você fica, você se abstém de fazer propaganda para a concorrente. Esta é a questão da exclusividade. Às vezes, tem escolas que a pessoa assina até um contrato de exclusividade para não dar aula na concorrente. Eu me lembro uma vez que aconteceu isso, eu dava aula numa escola de Itajubá e fui convidado para dar aula na outra escola. E eu até poderia dentro da minha disponibilidade, só que aí a escola que eu estava falou para mim, falou, olha, infelizmente, não dá para aceitar isso porque ele é nossa concorrente direta. Então, você dando aula aqui, dando aula lá, eu acho que eticamente não fica legal. Então, veja, a obrigação de não fazer é uma obrigação de abstenção de ato. É de não fazer determinado ato. Tudo bem até aqui, gente? entenderam bem essa parte do objeto da relação? Veja bem, e aqui, eu já tinha comentado, mas eu trouxe um exemplo prático para vocês. Tá? Então, por exemplo, Romualdo Teixeira procurou advogado para ingressar com a ação de cobrança de aluguéis atrasados em face de seu inquilino José de Alencar. Para tanto, levou cópia dos documentos pessoais como também do contrato de aluguel devidamente assinado por ele, locador, por José de Alencar locatário e mais duas testemunhas. Veja bem, quem que é o sujeito ativo desta relação? O Romualdo Teixeira. é ele que está buscando a justiça para atender um direito que lhe assiste. Veja, quem que é o sujeito passivo? É o seu inquilino, José de Alencar. Ele tem o dever jurídico de pagar os aluguéis. Qual que é o objeto da relação? Ah lá, a ação de cobrança de aluguéis atrasados. Então, o objeto da relação, ele é um objeto prestacional. Tá certo? Ele é um objeto de dar o pagamento dos aluguéis. E, por último, qual que é o vínculo? O contrato de aluguel devidamente assinado por ele, por José de Alencar e mais duas testemunhas. Aqui, o que que acontece? Quando chega isso na mão do advogado, o advogado ele olha e vê que ele está com uma ação redondinha para ele, porque ele tem um sujeito ativo que tem legitimidade para ingressar com a ação, ele tem um sujeito passivo já devidamente legítimo também conforme o contrato de locação, ele tem o objeto que são os aluguéis atrasados e ele tem um vínculo que é o contrato de locação. Dentro desse exemplo prático, eu quero que vocês me ajudem agora e podem falar no áudio ou pode colocar aqui no chat para mim. Uma investigação de paternidade. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? Qual que é o objeto? E qual que é o vínculo? Alguém pode me dizer isso? Professor, César, o objeto, o sujeito ativo é o filho que quer o reconhecimento da paternidade. O passivo seria o pai que foi forçado a fazer o teste de DNA, por exemplo, não reconheceu a paternidade, não deu o direito, né? O objeto seria o reconhecimento da paternidade para ter também, inclusive, os direitos de filho, né? De sucessório e tudo mais, né? Ter a possibilidade do nome na certidão de nascimento, por exemplo, né? E o vínculo o vínculo seria o próprio fato da paternidade, né? A própria relação com sanguínea, né? Não sei. Então, César, veja bem, primeiro eu quero agradecer aí pela participação, é muito interessante que o aluno participe para a gente poder abrir esse diálogo, né? Eu fiz essa pergunta de propósito, porque o que que acontece? Quanto que ocorre a investigação de paternidade? Praticamente, vamos colocar aqui, quase 100% dos casos, a investigação de paternidade, ela ocorre em que situação? Vocês poderiam falar para mim? Ninguém tem obrigação de saber, mas quase 100% das investigações de paternidade, elas ocorrem dentro de uma determinada situação. qual seria? Seria no inventário, no caso de sucessão, ou por próprio iniciativo do filho que quer o reconhecimento e move o processo, não? Então, veja bem, esse é um, uma das exceções. quase 100% da investigação de paternidade ocorre na ação de alimentos. Ação de alimentos é algo que ocorre muito isso. Eu era professor orientador do Núcleo de Prática Jurídica da PEP, que a gente atendia a comunidade e orientava os alunos nas ações práticas. Então, veja bem, gente, preste atenção, chegava a mãe, às vezes uma garota nova com o neném no colo e falando assim, eu vim aqui porque o pai não está dando dinheiro. O pai não paga a pensão e ele tem que pagar. Qual que é o primeiro documento que a gente pede para a mãe para ver o vínculo desse pai com a criança? A certidão de nascimento? A certidão de nascimento. Veja bem, se a certidão de nascimento tiver devidamente registrada no nome do pai, nós já temos o vínculo para fazer o pedido. Então, a criança, ela é o sujeito ativo. Ela é o sujeito ativo devidamente representada por sua mãe, porque os alimentos são para ela, não para a mãe. Qual que é o vínculo de atributividade que dá à criança o direito de requerer a pensão e dá ao pai o dever jurídico de pagar? A certidão de nascimento devidamente registrada pelo pai. O pai registrou, ele chamou para si toda a responsabilidade junto àquela criança. Então, veja bem, sujeito ativo a criança, sujeito passivo o pai, objeto é a obrigação de dar, que é pagar o dinheiro, pagar a pensão e o vínculo à certidão de nascimento. A certidão de nascimento juntada à nação de alimentos, acabou. Não existe princípio do contraditório. Não existe o pai contestar a registra e a certidão de nascimento. Isso não tem. Então, perfeito. Agora, vamos inverter. A mãe chega falando que não pagou aquela coisa toda, a gente pede a certidão de nascimento. E quando nós vamos olhar, somos surpreendidos porque a certidão de nascimento só tem o registro da mãe, não tem o registro do pai. Então, nesta relação jurídica, está faltando aquilo que o Miguel Reale falou, que é o mais importante na relação jurídica, que é o vínculo de atributividade. Que é justamente o vínculo que vai legitimar a pessoa aprietear aquele direito e obrigar aquele dever. Está ficando claro para vocês essa situação? Bem, gente, tudo bem até aqui? Bom, eu digo. Então, veja bem, aí, o que a gente faz? Para poder ter o direito à pensão, nós temos que ter um vínculo de atributividade. E como nós vamos conseguir esse vínculo? Aí, entra-se com a investigação de paternidade acumulada com pensão de alimentos. O juiz, então, vai determinar o exame de DNA. Por quê? Uma vez que o exame de DNA der positivo, o juiz vai determinar o ofício para o cartório de registro civil, para que seja aquecido na certidão de nascimento daquela criança, o nome do pai. E uma vez estando com vínculo de atributividade, o juiz pode, então, deferir o pedido de pensão de alimentos. Ficou claro para vocês essa questão aqui? Está tranquilo para vocês? tudo bem, gente? Tranquilo. Tranquilo. Isso que eu estou falando é muito importante. Isso é muito importante na vida prática. Uma das coisas que eu aprendi no direito é nunca dar preço de imediato. Dá-me o fato, dá-te-ei o direito. A pessoa chega no teu escritório, conta a história dela. Tudo bem, ela contou a história. Agora você pergunta tudo bem, mas os documentos que você tem, porque você está buscando ali o vínculo de atributividade que vai dar legitimidade para ela pretear aquele direito. Então, veja que nesta questão a mãe vem querendo uma pensão de alimentos, tanto é, gente. Ah, mas não pode o juiz determinar os alimentos? Ele não pode, porque não tem vínculo de atributividade. pode ser aquele pai que ela está falando como pode ser qualquer outro pai. Já pensou se pudesse simplesmente falar assim, ah, o pai é fulano e o juiz, a justiça já ia determinar que ele saísse pagando pensão? Que loucura que não ia ser? Que fragilidade jurídica que não íamos ter? Então, veja a necessidade que tem do vínculo de atributividade. Então, a relação jurídica é toda relação que traz consequências para o mundo jurídico, que ela atribui direitos e deveres jurídicos para as pessoas. As relações que não são do mundo do direito, elas são muitas vezes resolvidas pelo mundo da moral, da ética, dos costumes. Mas estas relações aqui, sim. Ficou claro para vocês? a relação jurídica está aí a todo momento. Só que a sociedade é mutável, é dinâmica, modifica-se a todo momento. E, nisso dela modificar, o que acontece? Nascem novas relações jurídicas. por isso que eu quis iniciar trabalhando com vocês as concepções de família. Olha para você ver, durante tanto tempo, o direito estava tão estagnado, estava tudo tão bonitinho para o direito dentro de uma sociedade hermeticamente fechada. É só pai biológico, mãe biológica, filho biológico, família nuclear. E aquilo aí. Mas acontece que a sociedade vai mudando. então, só para vocês terem uma ideia da necessidade de reformulações no mundo do direito, veja bem, eu trouxe para vocês aqui algumas relações jurídicas novas e que o direito ainda não agasalha, que ainda está no mundo das discussões, tá? Veja, as novas concepções de família. Esta questão, a gente iniciou discutindo com ela, olha para você ver, igual o César mesmo comentou aqui, do desafio que é para o direito, como regular essas questões familiares. Não é simplesmente, gente, dar como satisfação para a sociedade, tá certo, um reconhecimento de família, mas é justamente trabalhar com os reflexos jurídicos que esse reconhecimento irá gerar. dilemas bioéticos. Lembra quando nós trabalhamos lá da aplicação e integração das normas, que nós falamos que trabalhamos muitas vezes por analogia, nós trabalhamos por empréstimo? Olha a questão aqui da eutanásia. Nós não temos na utilização brasileira ainda, tá certo? não temos na utilização brasileira uma lei específica que vai regular a questão da eutanásia. Então, o que o Isador fez? Ele pegou por empréstimo a lei de assistência ao suicídio, a lei penal de assistência ao suicídio e aplicou em quem pratica a eutanásia. Mas esses dilemas bioéticos, que são vários, são infinitos, clonagem humana, transplante de órgãos, até que ponto uma pessoa pode vender um órgão dela? Ela pode vender ou não pode? Isso é proibido por lei? Como é que funciona essa questão? São relações jurídicas novas que surgiram e que estão aí emergentes e que o direito ainda não consegue agasalhar, ele ainda não consegue acompanhar. as novas relações de trabalho. Olha quantas relações de trabalho agora nessa pandemia estamos passando com várias relações novas de trabalho que estão acontecendo aí. Olha como que a deslação brasileira está tudo muito confuso. Nós vamos ter um lockdown, nós vamos ter uma onda roxa agora, tudo que não é essencial, fechado. Mas os funcionários, vocês mandam eu fechar, eu pago meus impostos, eu vou ter que manter a folha de pagamento deles como? Se a remuneração que eles ganham é mediante mão de obra, é mediante produtividade. Isso eu estou falando dessa questão de pandemia, mas imagina essas relações, como que elas funcionam para nós no sentido até de novas profissões que surgiram? O papo home office, call centers, internet e tantos outros que estão aparecendo aí, como que funciona para nós essas novas relações de trabalho? São relações jurídicas trabalhistas. Relações jurídicas trabalhistas, relações jurídicas familiares, relações jurídicas de ciência, relações jurídicas consumiristas. olha para você ver, a pandemia e seus reflexos na sociedade. As novas tecnologias, como que funcionam essas novas tecnologias? Por exemplo, a própria área de educação, nada me tira da cabeça, escutem o que eu estou falando, vai chegar numa hora que não vai ter mais professor, vão ter PJs, pessoas jurídicas, o professor vai tirar, de repente, até um meio para ele ir lá, ele vai ser um microempreendedor individual, ele vai ter lá um CNPJ dele, e a escola o contrata como pessoa jurídica para aquele período. Então, você vai trabalhar este período para nós, dando essa e essa disciplina, e a gente vai pagar tanto para você pelo período. Não tem nenhum reflexo trabalhista, porque não tem subordinação, não tem nada, é uma pessoa jurídica oferecendo para o outro. Isso está caminhando, gente. Isso está caminhando, principalmente em ordem privada. Basta a gente ver essas relações que tem educacionais de videoaulas, de pós-graduações. A própria pós-graduação, há muito tempo, já funciona dessa forma. Contrato o professor para dar aquele módulo, paga o módulo dele e acabou. Isso aí são o quê? Relações jurídicas novas que o nosso modelo de direito está muito obsoleto ainda. E, por outro lado, os nossos doutrinadores e juristas estão discutindo como que vão agasalhar essas questões. Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo o meu vídeo? Hoje, professor. Estão vendo, né? É porque eu estou aqui hoje. Eu não estou me vendo. Está caminhando bem, gente? Porque eu vou sair daqui agora. Agora, eu quero trazer a discussão com vocês da nossa atividade complementar com relação à personalidade jurídica. Eu quero ouvir de vocês agora o que vocês estão trazendo para mim dentro da pesquisa que vocês fizeram. Lembre-se que eu dei para vocês um estudo de caso. Eu espero que vocês tenham achado interessante o caso da menina lá nos Estados Unidos, a Lili Hope. Vocês gostaram do caso? Vem, pessoal. Então, a primeira coisa que eu perguntei para vocês foi com relação ao conceito de personalidade jurídica. Alguém quer falar um pouquinho comigo sobre isso? Sobre a personalidade jurídica? Hein? Gustavo, Vivian, João Carlos, Arão, César, Rodrigo. O que vocês têm a me dizer com relação a isso? Vou dar oportunidade, pessoal. Eu estou falando muito hoje, pessoal. então, César, mas eu só tenho que te agradecer porque parece que é só você que está na aula, ninguém mais está. Se nós não fizermos aqui, gente, eu vou dando aula, entendeu? Eu vou dando aula, eu vou passando conteúdo. Então, se tiver alguma dúvida, fale. Eu passei essa atividade para vocês para ver se a gente consegue discutir tudo sem eu precisar trabalhar nos slides, somente nas nossas discussões. Mas, para que isso ocorra, é necessário que vocês também participem, que vocês também contribuem com o que vocês fizeram. Mas, César, então, por gentileza, se você puder pelo menos ler para mim o que você falou sobre personalidade jurídica. A colega pediu para falar aí, professor. Não sei se é o Solange ou o que falou aí. Boa noite, professor Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia. Tudo bom? Tudo bem, você? Graças a Deus. Sobre a personalidade jurídica, tem a ver com a personalidade da pessoa, né? O ser humano. Sim. E a partir do seu nascimento com vida, ele já é considerado, então, uma pessoa, segundo a lei, nasceu com vida. Então, ali nós temos a personalidade jurídica, a pessoa que vai ser representada diante do Estado. É. Então, a personalidade jurídica, ela seria o quê? Ela seria todas as características e qualidades que identificam aquela pessoa dentro de uma sociedade? Vocês chegaram a estudar alguma coisa a respeito disso ou não? Sim, professor. A grande verdade é a seguinte, quando a gente nasce, nós somos pessoas físicas, pessoas naturais. Nós não somos ainda pessoas jurídicas, ou seja, pessoas reconhecidas pelo Estado. Nós precisamos ser reconhecidos pelo Estado. Então, eu vou colocar o slide aqui está certo? Olha lá, personalidade jurídica. O artigo primeiro do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E aí, nós trazemos a pessoa física ou pessoa natural. Quem que é ela? É todo ser humano, gente. Todo ser humano que se encontra, veja bem, não é nem no Brasil, que se encontra no planeta pelo menos dentro do Brasil, ele tem reconhecimento como pessoa. Então, para ele ser uma pessoa natural, basta que ele exista. Então, ele existe no mundo aí, ele é uma pessoa física, ele é uma pessoa que você vê, você conversa, mas necessariamente não significa que ele tem uma personalidade jurídica ainda. não é? Então, ele tem uma personalidade dele, de existência toda, mas a personalidade jurídica dele, ele vai ter quando ele nascer com vida, que aí diz lá no nosso artigo lá, nascer com vida, e que depois ele vai, apesar de assegurar os direitos do nascetoro, daquele que ainda encontra-se no ventre da mãe. Então, veja bem, para ser considerado pessoa natural, basta que o homem exista. Todo homem, ou todo ser humano, é dotado de personalidade. O que que é personalidade? É ter capacidade, gente, para figurar dentro de uma relação jurídica. É ele ter aptidões para adquirir direitos e obrigações e exercê-los por si mesmo, seja diretamente por intermédio de alguém, representado por alguém, ou com assistência de alguém. Então, isso é a forma que ele vai exercer a capacidade dele. E aqui, olha o que que o Carlos Roberto Gonçalves fala. O conceito de personalidade está umbilicalmente ligado ao de pessoa. Todo aquele que nasce com vida torna-se uma pessoa, ou seja, adquire personalidade. Esta é, portanto, qualidade ou atributo do ser humano. Pessoal, tudo aquilo que não é humano, os animais não humanos, não têm personalidade jurídica. Por quê? A personalidade vem de persona, persona vem de personagem, personagem vem de pessoa. Por isso que quando a gente fala em personagem, é uma palavra feminina. A personagem, quando a gente conversa com um ator mais erudito, ele fala assim, a minha personagem no filme é um velho que mora próximo ao rio. Espera aí, mas a minha personagem é um velho? Sim, fala personagem porque vem de pessoa. Nós mesmo, quando vamos dirigir porra, a gente fala o quê? Como é que está a sua pessoa? A gente não trata no masculino, a gente trata no feminino. Então, a pessoa física é aquela pessoa que existe, ela tem existência no mundo. E, a partir do momento que ela tem existência no mundo, ela figura nas relações sociais e, consequentemente, nas relações jurídicas. Não é? Então, continuando aqui, sabe? Eu só vou colocar aqui para eu continuar para vocês aqui. E aqui que fala, né? Da aquisição da personalidade jurídica. Quando se adquire e quando que termina a personalidade jurídica? A personalidade jurídica, gente, ela tem início com o nascimento ou com vida? ou ela já tem início antes do nascimento com vida, ainda na barriga da mãe? E quando que ela se extingue? Quando que ela termina? Quem que pode me ajudar? Professor, eu posso tentar responder? Claro. Boa noite. Boa noite. Eu respondi que ela nasce quando ela começa, né? Quando ela é no nascimento da vida delas, inicia a partir do nascimento com a vida, isso com base na leitura do artigo segundo do Código Civil. E ela termina com a morte. Será que é mais ou menos isso? É isso mesmo. Isso mesmo. Pelo menos na discussão nossa aqui é isso. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho da doutrina para a gente poder compreender algumas discussões que existem, né? entre os juristas, entre os próprios doutrinadores. E com relação ao nascituro e o natimorto? Quem que é o nascituro e quais que são os direitos que assistem ao nascituro? O nascituro não é aquele que nasce morto, né? Não, o nascituro é o nascituro. O natimorto é o nascituro. natimorto. Tá. Desculpa, eu confundi. Tudo bem. Tudo bem. Ah, é porque tanta informação junto. É só a gente guardar o seguinte. Nasceu com vida, tornou-se pessoa. Se tornou-se pessoa, adquiriu personalidade. Tornou-se pessoa, adquiriu personalidade. Não nasceu com vida, não adquiriu personalidade. Então, colocaram essa questão no artigo 2º. Então, nós temos aqui o nascituro, que é aquele que ainda se encontra na barriga da mãe, e nós temos o natimorto, aquele que nasceu sem vida. Que é uma coisa interessante, porque as pessoas sempre colocam a questão do nascimento com vida. E, na verdade, o nascimento é o ato de expelir para fora do ventre da mãe aquele ser que se encontra no útero, na barriga. falando desse jeito, é frio, calculista, mas é uma visão jurídica da questão. Então, o nascimento é o ato de expelir. Necessariamente não quer dizer que tenha nascido com vida, tanto é que até nos antigos falavam o quê? Nossa, que dó, nasceu morto. Então, nasceu. Ele nasceu, só que morto. Então, dentro dessa questão aqui, o nascituro e o natimorto. Como é que funciona nessa questão? Professor? Oi. César, o nascituro, então, é aquele que nascerá, né? É o ser humano que é concebido com os nascimentos e espera como fato futuro certo. Certo? O natimorto, como o senhor disse, ele já nasce morto. Agora, é uma dúvida, se a pessoa nasce, passa alguns segundos, ele chega a respirar, mas morre e ele é considerado natimorto? Então, é essa questão que aí a gente tem que ver. Quando nasce uma criança e traz dúvidas para o médico, se aquela criança nasceu morta ou se ela chegou a ter vida, ele vai fazer, então, o que eles chamam de docimácia hidrostática de galeno. Galeno é um daqueles cientistas lá do Renascimento, daquela época lá, ou até mais contemporâneo, eu não pesquisei sobre isso, que eles sabem o quê? Eles retiram o pulmãozinho daquela criança e eles vão colocá-lo, vão colocá-lo numa água, numa temperatura de 15 a 20 reais e eles vão ver se aquele pulmãozinho, ele vai emergir ou vai ficar dentro da água. Se ele subir, significa que entrou o ar dentro do pulmão e uma vez que entrou o ar dentro do pulmão, ele respirou e se ele respirou, ele chegou a viver. Só que existe aí uma corrente entre os próprios médicos que eles dão um prazo, mesmo a criancinha nascendo, respirando, eles dão um prazo mínimo para considerá-la com vida. Então, veja bem, dentro do direito ele coloca assim, nascer com vida. Mas se o médico muitas vezes não consegue detectar, isso aqui, César, ele é uma linha tênue também que existe. Se nasceu com vida ou não, por quê? Porque esse nascer com vida vai trazer consequências no mundo jurídico. Na ordem de sucessão. Não tem nenhuma sucessão, né, professor? Se é um morte morto não tem direito de sucessão, não é sucessor, né? Começa por aí, né? Então, se o outro nasceu, o outro nasceu. Tanto é, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui. Quer ver? A natureza jurídica do nascetouro. O artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei foi ao salvo desde a concepção os direitos do nascetouro. Quem que é o nascetouro? É aquele que há de nascer. é o ser humano já concebido, cujo nascimento se espera com o fato futuro certo. Veja bem, não é pessoa natural, tem apenas uma proteção jurídica. O objetivo do código é o de resguardar preventivamente os eventuais direitos que possam ser adquiridos, caso o nascetouro nasça com vida. entretanto, se não ocorrer nascimento com vida, torna-se inoperante a ressalva contida no código civil. Então, na verdade, existe aí uma condição suspensiva. O nascetouro só tem direito se ele vir a nascer com vida. Se ele não nascer com vida, aqueles direitos acrescidos ao nascetouro deixam de existir, porque há o efeito de ser suspensos em decorrência do principal, que é o nascimento com vida. Está na hora de a gente fazer o intervalinho? A gente faz e eu volto que é interessante a gente falar dessa parte, viu? Do nascetouro, do natimorto, tem umas coisas bacanas que eu quero trazer para vocês aqui para elucidar bem essa questão nossa. Tudo bem, pessoal? Então, a gente faz o intervalinho agora e voltamos daqui a pouquinho para a gente continuar a aula. Tá? Combinado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto